Gestão de riscos levado ao SG, vamos falar sobre isso no Café Corporativo de hoje. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do Estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade em Segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando com o Akira Sato, que vem, já não é a primeira vez aqui no Café, né, Akira? Não, agora no estúdio remodelado. Cenário novo, né? Cenário novo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui novamente, você que é um grande amigo, e vai trazer um assunto que é de utilidade, muita utilidade para todo mundo, né, Akira? Porque a gente vai falar sobre gestão de riscos e num cenário do ESG, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, mas como você já me dizia agora há pouco, já não é novo. Não, não é novo. O ESG, os grandes ambientalistas já falavam na década de 80, na década de 90, que o planeta ia se esgotar se nós continuássemos utilizando os recursos naturais dessa forma indiscriminada, como vem sendo utilizado. E agora nós estamos aí vendo catástrofes, não são nem eventos, são catástrofes. Há catástrofes do Rio Grande do Sul, as queimadas, grandes secas no Brasil todo, não é numa área indeterminada, não é, nós estamos falando de Nordeste, ou Mato Grosso, ou Rio Grande do Sul, nós estamos falando do país todo. Então, nós tivemos aí grandes crises ambientais, e isso é reflexo de um uso indiscriminado. A questão é, quem é que está preparado para isso? Quem que está preparado para essas crises? Então, as empresas hoje, quando falam em gestão de riscos corporativos, às vezes nós imaginamos somente aquele ambiente fechado, do muro para dentro. Mas qual é o impacto que isso vai trazer para as empresas? Agora, nós já temos aí as empresas de água que estão cortando e racionando água nas cidades. Ou seja, o impacto de milhares de pessoas, milhões de habitantes, que vão ter esse problema. É que chega um determinado momento que as pessoas, elas, em algum momento as pessoas estão pensando no conforto imediato. E chega um determinado momento que elas precisam pensar no futuro, porque o conforto imediato já não é mais sustentável, não é isso? Exatamente. Mas como que você convence as pessoas, principalmente nesse meio corporativo, onde tem muito aquela corrida pelo lucro, corrida pelos resultados, como é que você convence as pessoas a elas olharem um pouquinho mais para frente para dizer, olha, aquilo que tem muito hoje, o pão para hoje pode ser fome para amanhã. Como é que você convence isso? O primeiro passo é pensar, Aguinaldo, que você tem que pensar no risco, em gerenciar esse risco para proteger as pessoas. Não outra coisa. Não é gerenciar esse risco para proteger o patrimônio, não é gerenciar esse risco para proteger os produtos, não é gerenciar esse risco para proteger só o meio ambiente. E aí a mágica do ESG é que E é de environmental, que é de meio ambiente, o S é de social, que são as pessoas, e G é a empresa de governança. Qual é a governança que eu estou fazendo na minha empresa, neste momento, para fazer com que isto seja longevo? Como é também que eu encaixo essas três letrinhas para um objetivo sistêmico, não é? Faz sentido? Pensando em pessoas. Pensando em pessoas. Pensando em pessoas. Quando nós analisamos processos, nós analisamos pessoas, tecnologias e processos, certo? Isso tudo faz a empresa movimentar. Na pirâmide administrativa, nós temos a camada operacional, temos a camada tática e temos a camada estratégica. Quem é que está tratando do ESG ou das ações? A camada tática e estratégica. A estratégica está pensando como é que minha empresa vai sobreviver nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30 anos. Se eu dependo de água, eu tenho que pensar hoje, não posso pensar amanhã. Se eu dependo de mata como madeira, eu tenho que pensar ontem. E, na verdade, já passou, não é? Na verdade, já passou. A gente já está... já perdemos um timing, não é? Já estamos perdendo aí uma boa parte da correção. Porque nós já consumimos boa parte daquilo que a gente deveria ter conservado. Akira, na realidade, tudo o que é feito é feito em função, ou deveria ser feito em função das pessoas. Porque não faz sentido ser diferente. Porque se uma empresa, ela cresce, se ela tem o objetivo financeiro de crescer, de ganhar mercado, o mercado significa gente. Nós vendemos para gente. Para pessoas. Nós compramos de pessoas. E se essas pessoas não puderem comprar, a empresa não tem pelo que produzir. Então, muitas vezes, quando se fala assim, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, vai chegar em um determinado momento que não vai ter emprego para ninguém. Isso não vai acontecer, porque não é interessante nem para quem produz a inteligência artificial. Isso, na verdade, é um impasse. A tecnologia tira empregos daqueles não muito preparados, mas cria outros empregos para outras pessoas mais bem preparadas. E que, então, o segredo é preparar as pessoas. Isso. Ou criar novas oportunidades, porque se a tecnologia criou novos empregos, esses novos empregos também vão criar novas oportunidades para as outras pessoas que perderam. E essas oportunidades estão em algum lugar. Exato. E cabe, obviamente, ao poder público, a quem lida com esse lado social, a encaixar as pessoas. E aí o S do ESG, ele trata exatamente sobre essas pessoas, né? As pessoas que não têm capacidade vão se capacitar. Então, o empilhadeirista que perdeu o emprego, ou o carregador que perdeu o emprego, porque foi comprado uma empilhadeira, ele se capacita e opera a empilhadeira. É engraçado, né? Porque nós estamos vivendo, e aí isso tem muito a ver com o ESG, nós estamos vivendo um momento onde tem muita gente desempregada, mas também tem, na igual proporção, empresas precisando de trabalhadores e não conseguem contratar. Eu não consigo contratar tão fácil. Exato. O meu trabalho, que é desenvolver sistemas, é contratar pessoas altamente capacitadas. E esse tipo de trabalho, se você contrata alguém não capacitado, ele vai começar a produzir depois de 6, 10, 12 meses. Então, eu tenho sempre, constantemente, que estar treinando, treinando, treinando. E você como é especialista em gestão de riscos, isso tem que ser antevisto pela empresa, por exemplo? Eu sei o que vai acontecer comigo daqui a 12 meses em termos de busca por pessoas, de mercado de trabalho. Eu preciso já pensar em formar antes de ter essa necessidade de ter o colaborador comigo. A gente estabelece um critério, certo? Desenha as matrizes de avaliação de risco. Esse é o meu trabalho, é desenhar essas matrizes de avaliação de risco e faz as perguntas para tentar desenvolver as respostas. Mas cada pergunta pode gerar 5, 6, 7, 8 planos de ação para corrigir e mitigar aquele risco que faz parte da pergunta. E esse risco, ele está iminente na empresa. O que acontece com as empresas que não gerenciam o risco é não saber nem quais são as perguntas, perguntar. Aí eu pergunto para você, empresário, o que está aí. Você previa uma falta de água? Você previa uma queimada como esta? Você previa uma enchente como no Rio Grande do Sul? E aí, você não previa. Agora, qual é a ação que você fez dentro da sua matriz de avaliação de riscos para as próximas enchentes, para as próximas queimadas, para as próximas estiagens? Alguém previa uma pandemia há 4 anos atrás? Eu não conheço nenhuma empresa que previu uma pandemia. Só que algumas empresas tinham, por uma circunstância, algumas ferramentas já mais futuristas que puderam ser usadas diante daquela circunstância, daquela situação. Sim, exato. Hoje, se a semana que vem a gente receber uma notícia que precisamos voltar todos para dentro de casa novamente, se isolar, será que a gente já tem, o mundo já está mais preparado para isso? Para essa questão, por exemplo, do home office, as empresas estão mais preparadas. Tem mecanismo de ponto eletrônico, tem mecanismo de contagem de produtividade em home office, tem uma série de mecanismos de controle para esse tipo de atividade. Ah, mas o meu sistema está na nuvem hoje. Tá, mas você tem que saber como é que o seu funcionário está produzindo em home office. Como é que você mede isso? Como é que você mede? Então, eu preciso, Deming diz que você, aquilo que não pode ser medido, não pode ser controlado. E se você não controla, você não gerencia. E você, se você quiser aplicar o PDCA para melhoria contínua, se você não gerencia, você não aplica o PDCA. A gente volta na entrevista da semana passada com o Luiz Bacelar, né? Com o Luiz, eu ouvi a entrevista. Isso. E aí, o que que acontece? Se você pega, eu quero aplicar o PDCA com melhoria contínua e quero desenvolver uma metodologia para eu diminuir esse esforço. Tá, e os números? Estão dentro do sistema que vão indicar tudo isso. A mesma coisa acontece com os sistemas que registram os incidentes que estão demonstrando e apontando a tendência do problema. Muito bom. A Kira, vamos fazer um intervalinho? A gente volta a falar de dados daqui a pouco, então, depois do intervalo. Enquanto isso, vamos assistir aqui a dica de segurança do nosso amigo Pelegrino. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje são os cuidados com os gatos no inverno. Quando as temperaturas baixam severamente, os gatos domésticos procuram locais quentes para ficarem e passarem por esse período crítico. Os locais preferidos com emissão de ondas de calor são os motores dos veículos automotivos nas garagens. Entram no motor e se escondem, motoristas menos avisados. Ao saírem com o veículo na manhã seguinte, sem a competente vistoria de entorno e abertura do capô desse carro, machucam o felino lá escondido. Pois espaços preferidos são os próximos das correias dos motores. Nossa dica de segurança para quem tem gato é sempre atestar a presença próxima do animal antes de ligar o veículo ou, então, ter o costume de abrir o capô com o auxílio de uma lanterna, fazer a verificação detalhada do motor. Buzinar também é uma solução recomendada. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Etics e guie-se por nossa estrela. Grupo Etics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilites e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilites, limpeza. Grupo Etics, guie-se por nossa estrela. Grupo Etics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Akira Sato, que ninguém conhece como Sérgio, mas é Sérgio Akira Sato, né? Sérgio Akira Sato. Nem você sabia Akira Sérgio, né? Às vezes eu esqueço. Mas na viola eu sou Sérgio Tavares e Akira Sato nas empresas, nos clientes. Conta essa história da viola, amigo. Eu sou violeiro. Faço parte dos violeiros da Paulistânia, que foi reconhecido pelo governo do Estado de São Paulo no CTC Atibaia, que é o Centro de Tradições e Culturas Caipiras da cidade de Atibaia, como centro de cultura e difusão da cultura caipira no Estado. Mas vamos falar sobre aquilo que você, que o Akira, entende, então, que é gestão de risco. E aí, quando você fala de gestão de riscos, como você falou agora na conclusão do primeiro bloco, a gente está muito ligado em dados, né? É fundamental ter dados. Como você próprio disse, aquilo que não pode ser medido também não pode ser melhorado, correto? E aí, como é que a gente faz para gerenciar esses dados todos aí? Precisamos de uma plataforma que possa agregar isso tudo em um banco de dados único e gere uma massa crítica de dados, onde eu possa garimpar isso. As empresas hoje, o governo, eles falam muito de Power BI. Ah, eu quero aplicar um Power BI. Muito lindo, maravilhoso, romântico, mas se os dados não estiverem lá... Se não chegar, se não abastecer... Eu não tenho nada. Muitas empresas, muitos órgãos do governo também... Ah, mas eu tenho a planilha do Excel. Tá, mas a planilha do Excel, todo mundo pode pôr a mão, certo? Então, ele é frágil. E não conversa com ninguém, né? Isso. Ele não conversa com ninguém. O dono da planilha, se sair, ele leva toda a inteligência da planilha, porque depois ninguém quer mexer mais. E aí, um sistema, uma plataforma que você coloque para gerir esse risco, pode controlar isso de uma forma mais pragmática, com senhas, com autorizações, com disparos de e-mails e armazenando os dados de forma organizada e prática para você usar no Power BI, por exemplo. Certo? E aí você garimpa o dado que você quer. Porque quando a gente está falando a respeito de profissionalizar a empresa, em todas as áreas, quanto mais rápido nós utilizarmos mecanismos mais modernos, ferramentas mais modernas, melhor para esse gerenciamento. Se a gente ficar utilizando ferramenta da pedra, negócio de brincar com essa alusão, nós estamos gerando risco também. Ou seja, em vez de você gerenciar risco, você está gerando risco, né? Isso, você gera o risco de amanhã não conseguir rodar o Power BI, porque o dono da planilha morreu ou saiu da empresa. E aí ninguém mais quer mexer naquela planilha, ninguém alimenta, porque se der erro... Porque ninguém sabe também, né? Se der erro na planilha e ninguém mexe, aí o Power BI morre. Certo? Não morreu só uma coisa. Só que toda a estrutura estratégica, da acabada estratégia da empresa, dependia dos dados do Power BI para tomar decisões. Agora me diz uma coisa, como é que eu começo um trabalho desse dentro de uma empresa? Levantando os indicadores. Mais importante é gerar massa crítica de dados. Aguinaldo, nós sabemos, por estatística já, que a cada 600 não conformidades, eu tenho 30 incidentes. E a cada 30 incidentes, eu tenho uma ocorrência, no máximo duas. Ou seja, a ocorrência é aquilo que a gente não quer. É a ocorrência de um fato prejudicial para a empresa ou para qualquer um. É um roubo, é um tombamento de carga, é um adernamento, é uma umidade que foi encontrada numa carga que não pode sofrer umidade. Então nós estamos falando aí de duas ocorrências que foram detectadas a partir de 600 anotações de não conformidades. A não conformidade, ela vem desde lá de trás, da década de 80, com a ISO 9000, quando se começou a levantar o não conforme. Isso aqui é não conforme, isso aqui não está conforme, isso aqui não está de acordo com a regra da empresa. Se não está de acordo com a regra da empresa, é não conforme. Então a cada 600 dessas, eu tenho 30 incidentes. Um incidente é aquilo que acontece, mas não gera um dano factivo. Nem é numérico, nem é valor, nem é um dano na pessoa, não é um dano moral, nada disso. Mas uma ocorrência é um dano de fato. Ela precisa ser registrada, por exemplo, esse incidente tem que ser registrado a nível de estatística, mas ele não gerou um prejuízo. Mas quando tem um incidente, significa que está perto de haver também essa fatalidade. Isso. Agora, quando você pergunta como é que eu começo um trabalho como esse, me dá a oportunidade para dizer o quê? Você não começa registrando os incidentes, você começa educando o seu time, dizendo o que é uma não conformidade, o que é um incidente, o que é um acidente, a ocorrência. Porque nós não queremos emergências e não queremos crises, certo? Então eu vou educar o meu time. Ó, aconteceu alguma coisa estranha, você vem aqui no sistema, registra. Ou não quer ir no computador, usa o celular. Usa o smartphone, você entra na plataforma, registra. Aí eu pergunto para o empresário, qual é a sua nota de riscos hoje, empresário? Você conhece a sua nota de riscos? Você sabe qual é a sua nota de riscos numa escala de 0 a 5, onde 5 é alto risco e 0 seria impossível, utópico, baixíssimo risco ou zero risco? Qual é a sua nota? E aí, a outra pergunta que eu faço é, qual é a quantidade de incidentes e não conformidades que você tem na sua empresa? Você tem isso. Nem que seja em planilha, mas você tem para me dar, por exemplo? Eles não têm. Então o primeiro passo é olhar para isso. Exatamente. Saber que existe. Exato. Uma vez que você sabe que existe, está registrado, a partir daí nós começamos a colher as estatísticas. E a gente está falando de acidente, já lembra acidente de trabalho, né? Semana que vem, inclusive, devo trazer o Evandro aqui, que vai falar a respeito desse assunto. Mas até quando se fala em acidente, em incidente, em não conformidade, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando... Se você abordar a LGPD, nós estamos falando de uma nota fiscal exposta em cima da mesa da faturista. Que os dados podem ser roubados e isso pode gerar um problema. Exatamente. Quando você tem os dados expostos, você tem o valor da carga, você tem o local de entrega, e em alguns casos você tem até o itinerário da rota tirado no Waze, num print de tela, e a pessoa que olhar aquilo lá sabe até onde o caminhão vai passar. Então, olha o grau de gravidade se a carga é valiosa. Por exemplo, uma carga de diamante, uma carga de aparelhos de celular. Então, a informação exposta trata da LGPD. A LGPD foi criada justamente para coibir uma coisa que acontecia cada vez mais, que era a exposição e, às vezes, até comercialização de dados. Isso. Então, você tem sistemas que não guardam dados criptografados, a Lei Geral de Proteção a Dados, a LGPD, expõe os dados pessoais, expõe os dados da empresa, expõe os dados dos clientes, expõe os dados das rotas. Então, foi protegido com essa legislação. Aí nós caímos na LGPD. E da LGPD, onde está a LGPD dentro do ESG? Dentro do contexto do ESG? Está em governança. Está em governança. Está em governança. As pessoas que eu estou protegendo estão no S. Mas, no S, eu também trato de diversidade, eu também trato de inclusão, eu também trato de uma série de fatores que eu vou colocar tudo dentro do S, porque eu quero as pessoas sendo protegidas. Hoje, se você pudesse falar para o seu colega empresário, não necessariamente para aquele seu cliente que consome o seu trabalho de gerenciamento de risco, mas para o empresário em geral, a importância dele lidar com isso tudo, você acredita que seria em um nível até de manutenção da empresa? Sim. Na verdade, quando você faz a gestão de risco, é garantia de continuidade de negócio. E aí é onde você, então, traz e mostra a importância disso também para as pessoas. Isso. Até porque, se eu tenho um negócio em quebra, impossível falência por uma falha estrutural como essa, eu estou deixando de garantir empregos também. É, se você tem, por exemplo, uma empresa que gera 300 empregos, não são somente 300 empregos, são 300 empregos diretos, mas cada um dali, cada trabalhador dali, tem o seu esposo, a sua esposa, um filho, então são aproximadamente 900 pessoas, se for somente um filho por casal. Exatamente. Certo? Então você tem um impacto muito grande. Akira, vamos fazer mais um intervalinho, e a gente volta daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular, e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, com o Akira Sato, aqui no Canal 25, falando para a gente a respeito de gestão de risco. E a gente falava agora no intervalo sobre a PR-2030. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. A PR-2030 é a legislação que regula a ESG. A ISO 31000 regula a gestão de riscos e a garantia de continuidade de negócios. E a LGPD regula a Lei Geral de Proteção a Dados. Quando você junta esses três, você tem um arcabouço de proteção empresarial. Então, você pensa no meio ambiente, pensa nas pessoas, pensa na governança da sua empresa, e se você junta com a ISO 31000 e a PR-2030, você tem aí a sua empresa preparada, favorecendo o meio ambiente e o futuro da humanidade, porque nós não temos outro planeta para a gente sair, a gente só tem esse mesmo. Você pode mudar de casa, mas não pode mudar de planeta. Então, a gente tem que preservar isso aqui mesmo. E aí você tem um arcabouço de regulações para a gestão de risco trabalhar em cima e debruçar a sua empresa no futuro. Com metas que, na minha opinião, são muito bem elaboradas, no sentido de você ter crescimento do PIB, não só do PIB, mas de empregabilidade, de qualidade de vida. São metas muito interessantes e diversas. Sabe o que eu percebo? Porque o empresário que adota, a corporação que adota a gestão de riscos, ela não só melhora a sua visão da gestão de riscos, mas ela melhora a sua empresa como um todo, porque ela vai gerando planos de ação de melhoria. E aí, a cada dia que passa, melhora mais um pouquinho. A cada dia que passa, melhora mais um pouquinho. E assim, a melhoria continua, vai andando. Muito obrigado por ter vindo ao Café, Akira, mais uma vez. Espero que você venha muitas outras ainda, porque o conteúdo que você traz é muito interessante, é muito rico. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu conteúdo. Agradeço a você que nos assiste aí na página do YouTube, do Café Corporativo, e o convite do Agnaldo. Tá bom, o Café Corporativo fica por aqui. E você que continua nos assistindo, como disse o Akira, no YouTube, mas também aqui no Canal 25. O Café Corporativo tem a missão de ser essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. Café Corporativo. Um oferecimento. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics. A primeira empresa do Estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade em Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix Sistemas de Segurança.